Vem, amorzinho, minha vida! Tudo bem, meu bem? Vamos de recebidos! Recebidos, abelha rainha pela nerd distribuidora, beijineia, sempre tão fofa comigo, gente, ciumenta! Deixe like do amor se você gosta de vídeo recebido, se você gosta da abelha rainha, tá bom, meu bem? Sempre venho com vídeo abelha rainha nesse canal cheiroso aqui, sempre tem, tem playlist aqui, tem playlist só com vídeos da abelha rainha, então se inscreve, fica por aqui porque temos muitas coisas da marca, você que tá começando a revender, começando a conhecer, essa é uma revendedora, uma consumidora, uma admiradora da abelha rainha, se inscreve, fica por aqui, tá bom? Sempre tem vídeo aqui, tá? Fique à vontade e vamos lá mostrar esse recebido dos fofos da Néia. Lembrando que a Néia atende toda a região de Guarulhos, Guarulhando o meu coração, a Néia atende todas as regiões de Guarulhos, você que é de Guarulhos, Sully, aqui não conheço ninguém, cara, que vem de família rainha, a Néia, meu amor, a Néia tá aí, ela vai até você, tá bom? Inclusive, tua amiga minha, Simone, beija-se, ela mora lá no Secap e a Néia sempre vai até ela, levar as encomendas dela, então é só vocês entrarem em contato com a Néia que ela vai até você, sim. Junto com a Néia temos a Marciele, que atende toda a região de Porangaba, interior de São Paulo, Luta, você que é da região de Porangaba ou região, só entrar em contato aí com a Marciele. E aqui em São Paulo, todas as linhas de trens e metrôs, temos a Cintia Multimarcas que sai aí, ó, entregando pra todo mundo, aquela mulher é uma loucura, né? A Cintia Multimarcas é uma loucura. Ela chega com um monte de sacola, um monte de coisa, sai entregando pra vocês. Então, São Paulo, Porangaba, Guarulhos, São Miguel Paulista, que a Néia também atende São Miguel Paulista, é só entrar em contato com elas, tá bom? Os contatos dessas linhas estão todos aqui embaixo, só chamar e conversar, tá? Vamos ver então essa sacolinha linda, ó. Ai, que novo! Sweet, deu o nome ali. A Néia me trouxe o meu que tem aqui que ela me mandou. Ó, ela me mandou, então, o cesteto de sombra. Ó, tem até um boletinho aqui. Cesteto de sombra, ela me mandou aquele clássico de inverno. Nós temos o dia, né, o verão, não sei, uma coisa assim, e ela me mandou o de inverno. Vou tá fazendo um vídeo de comparação, tá comparando ele com a outra, então se inscreve, fica por aqui, tá? Esse daqui é um cesteto de sombra, vem seis cores muito bonitas. Cesteto é a maquiagem, possui seis sombras super pigmentadas e são o mesmo. A outra é muito pigmentada. Como cabertura uniforme, textura macia, alta fixação. Esse aqui eu não vou abrir porque nós vamos tá fazendo o vídeo dele, é, comparando com a outra paletinha, tá? Aí ela me mandou também a base multifuncional, ó, multibene... Base multibenefício. Onde cheguei multifuncional, gente? Benefício. Base líquida multibenefício, inclusive, eu já gravei vídeo pra vocês. E se não for ao ar, vai ao ar, então já fica por aqui, tá? Olha, essa base aqui que tem ácido hialurônico, preenche linhas, pele macia, resistente à água. Então, ó, maravilhoso. E aí ela me mandou também o pó compacto. Olha, aquele pó compacto novo que tem vitaminas, né? Tem vitamina E e C. E também tem um fator solar 15. Ela mandou a cor escura. Vamos abrir pra gente ver o tom dela. Ó, também vem na caixinha bonitinha, assim, muito legal. Eu já gravei vídeo dela, tá, gente? Também. Se não for ao ar, vai ao ar. Então fica por aqui. Olha só que coisa linda a embalagem dela. Não é linda? Agora testar, né? Vocês vão assistir o vídeo testando ela, ó. Muito linda. A embalagem maravilhosa. Fica por aqui que vai ter resenha disso tudo. E ficou faltando, infelizmente, o nosso iluminador em gota. Eu acho que faltou aí, né? Na hora da retirada. Deve ter faltado. Mas eu amei esses três. Vai resenha de todos eles. São lançamentos da Aveira Rainha. Então fica por aqui porque vai a resenha desses lindos aqui, tá, gente? Vocês não podem perder. Se inscreve, fica por aí que vai vir resenha maravilhosa com esses produtos aqui, tá bom? Obrigada, né? Eu amei de paixão. Estarei testando, estarei fazendo resenhas. Eu amei todos eles, né? São produtos que são lançamentos. Então é sempre uma novidade, sempre interessante estar trazendo pro canal. Porque vocês precisam conhecer mais sobre esses produtos lançamentos. Até mesmo pra evolução mesmo. A gente vê esse encontro a diferença de outros produtos da Aveira com esses novos lançamentos. Então é bem legal, bem bacana pra quem tá revendendo. Pra quem tá começando a conhecer, começando a usar. Não é mesmo? Obrigada, Neia! E vocês fiquem por aqui. Porque tá vindo resenha aí, tá, minha amiga? Vai ter caído algum vídeo já de lançamento. Então tá bem pertinho. Tudo nessa semana é só vocês procurarem aqui na playlist. Tá no nosso Instagram também. Meu e da Neia. Da Neia mais comportada, né? É o Instagram que tem mais novidade. Questão de revenda, questão de produtos. Sempre estão postando coisinhas por lá. Deixa o seu coração e também segue a gente, tá bom? E se vocês que adquiriram esses produtos, também só chamar elas, tá? Como eu disse pra vocês, os links dessas meninas estão todos aqui embaixo. Você que é de Guarulhos, você que é de migopolista, você de Porangaba. Ou você que mora em alguma estação próxima aqui em São Paulo. Só chamar as meninas, tá bom? Beijão no coração maravilhoso, cheiroso, que eu amo de... Tente de bater. A gente se encontra no próximo vídeo. Amanhã saímos juntos aqui de novo, amiga. Te espero, tá bom? Beijão e até lá. Tchau. 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 Tchau.